No dia 1º de julho de 2016, saí de casa de manhã para pedalar. Mais um dia de treino, mais um dia pelas montanhas. Sentindo a brisa do vento no rosto e a luz do sol iluminando meus caminhos. Um dia como o outro qualquer, mas nenhum dia como o outro qualquer. Cada dia é especial, é único e pode também ser o último. A mãe do Yosinho me ligou falando que era para eu descer no hospital, que o Yosinho estava lá, que ele tinha acidentado. E aí, ele vai ficar quantos dias aqui no hospital? Ele falou assim, não, você não está entendendo, ele quebrou a coluna, ele vai ter que ir para Pouso Alegre, ele vai ter que ir para UTI, UTI móvel. E olha, eu sinto muito te falar, mas o quadro dele é de tetraplegia. A tetraplegia seria o quê? A perda total dos movimentos dos braços e das pernas. Ele teve um traumatismo cervical de alta energia. Então, essa alta energia levou uma fratura de duas vértebras na coluna cervical. Pelo jeito que ele foi lá, eu não tinha esperança de nada, entendeu? Eu achava até que, sei lá, que talvez nem saísse de lá. É, para mim foi muito difícil ver um filho ali na cama, porque ele era um atleta, né? Ele não parava, né? E aí, de repente, você vê ele ali e morre na cama, né? Foi muito difícil, muito difícil. Numa conversa que eu tive, num corredor com um professor, ele me pediu para que só não tirasse do Iucinho a esperança, porque o resto ele já tinha perdido tudo. Alguma coisa que me dizia lá no fundo que ele não ia ficar na cama, que ele ia andar. E ele também. Quando ele começou a falar, já, que ele voltou tudo, ele falava, não, eu não vou ficar na cama. Eu vou andar. Ter essa força, né? Essa força de vontade dele e também da família, dos amigos que o apoiaram, acho que isso foi muito importante, né? E ele sempre acreditando na possibilidade da recuperação. Pergunto para ele assim, Oi, eu, você acha que você vai andar um dia? Você acha que você vai andar de novo? Ele falava assim, eu vou andar, sim. Eu vou andar. Pode ter certeza que eu vou andar. Eu vou me empenhar muito para isso. Eu vou andar. Pode ficar sossegado, que eu não vou ficar aqui para sempre. Eu acredito que ele vai voltar a andar de bicicleta. Eu acredito que ele vai andar, voltar a andar de bicicleta. E voltar a competir, que é o sonho dele. E eu acho que pela força que ele tem e tudo, ele vai conseguir. Tenho certeza que ele vai conseguir. As quedas nos fazem levantar, valorizar aquilo que realmente importa e seguir com fé e força. 1º de julho de 2016, eu renasci. E percebi que o que você precisa está dentro de você. O que você precisa está dentro de você. 1º de julho de 2016, eu renasci. Mais o que você precisa está dentro de você. Abertura